Pessoal, estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, estou até arrepiado de falar com ele. Ele é um dos percussores e o responsável por esse time brasileiro e também por esse Mundial acontecer. Um cara muito talentoso, muito dedicado, estou acompanhando aqui, não para um minuto. Então a gente tem que te parabenizar em nome da causa do Sino Middow por tudo que você faz. E nós estamos muito felizes aqui de poder acompanhar o seu trabalho. Qual foi a sua inspiração, Cleiton, para fazer esse trabalho tão grandioso? Cara, na verdade, obrigado pelas palavras, pelo reconhecimento. Acho que o mais importante é a gente trabalhar junto para que o segmento do Sino Middow possa crescer. Então acho que isso é o que nós desejamos e pelo que eu vi ontem, foi maravilhoso. Entrou para a história do segundo campeonato mundial de Kutsal-Dow, totalmente diferente do primeiro que aconteceu em Portugal. Todo mundo elogiando, né, Cleiton? Todo mundo elogiando, as próprias pessoas, né, pessoal da Europa, em todos os países. Pô, tivemos aí a cobertura da Globo, da Record, do SBT, coisa que a gente nem imaginava que pudesse acontecer, né. Pela dificuldade das pessoas mostrarem o trabalho, de acreditar que eles são capazes de fazer, participar mesmo como atletas e competir, né. Tirar aquele, como é que eu posso te dizer? Aquele ranço de incompetência, né, de incapacidade. É, isso, e de serem coitadinhos, eles não são coitadinhos, eles são atletas, eles são tratados como atletas, né, na delegação brasileira e nos outros países também. Então é isso que a gente quer mostrar para a sociedade, que eles são capazes de realmente fazer. E você tem alguém na família, Cleiton, alguma coisa? Não, não. Não tem nada, foi um trabalho mesmo, partiu de você essa paixão aí. Porque, pessoal, é isso que ele está falando aqui, né, não é da boca para fora, porque eu vi o treino ontem, ele trata uma competência, uma seriedade, uma palavra, treina dez vezes e não tem coitadinhos, não tem vitimismo, cobrança. Treino é um atleta, ele trata e ele chama as pessoas de atleta, isso de arrepiar, viu, Cleiton? É isso que tem que ser, né, são pessoas como qualquer outra, né. Com certeza, você acompanhou o treino ontem, então os jogadores que estavam meio desacordados, a gente tirou do treino para dar aquela sacudida, vamos enfrentar a Argentina hoje, então é uma grande seleção. Então todos têm que estar ligados, eles são cobrados realmente como atletas, né, e respondendo a tua pergunta, cara, eu não tenho familiares com deficiência, né, e eu entrei o que por acaso, assim, na época eu jogava no Corinthians, então sempre no final de ano eu fazia aqueles jogos de excepção para as apais, para arrecadar fundos, alimentos, mantimentos, e aí em 2005 eu parei minha carreira, né, no Canadá, aposentei, problema de contusão, e tive o convite de participar do primeiro teleapai, estilo teletom, e ali... Que era para arrecadar fundos para apai na época, legal. Então era a primeira ideia de fazer igual o teletom, né, e eu consegui fazer parte, sendo convidado para levar a equipe de Master do Corinthians. E aí junto com a equipe de Master, a Gaviões da Fiel para tocar lá no dia. Isso foi feito, e a partir de então eu comecei a ver de perto os atletas, né, as outras modalidades também. E logo que eu me aposentei, eu tive um convite da Confederação Brasileira, que na época era a Associação Brasileira, para poder ajudar, porque naquela época ela passava por uma grande dificuldade financeira, estava uma transição entre a ABDEM, que agora é a Confederação, com um problema político dentro do Comitê Paralímpico, que na época o Comitê queria tirar os deficientes intelectuais da área, da filiação do Comitê Paralímpico. Não fazer parte. Não fazer parte. Então isso era um problema que existia no mundo, né, com a... O problema que teve com a seleção da Espanha, que eles falsificaram os atletas para poder competir. Que era uma competição de alto nível, eles usaram os atletas normais para poder participar. Para burlar. Isso foi descoberto, só que assim, quem foi punido foi o mundo todo, não só o Brasil. Quem fez, né? Exatamente. Então em vez de expunir a Espanha, puniram todo o segmento. E o Comitê, pegando um gancho que a gente tinha um problema político, usou isso para tentar burlar o deficiente do Comitê. Mas não teve êxito, né, a Confederação entrou com o processo e ganhou, porque não pode. Só que hoje a relação entre Confederação e Comitê é ótima. Somos parceiros, né, além de ser filiados, temos direito a votos. Enfim, ali eu conheci de perto os atletas e tive o convite na época para trabalhar. Eu trabalhei um ano de graça na Confederação, justamente por causa desse problema. Não tinha dinheiro para contratar. Acreditando. Acreditando, e aí aos poucos a gente foi tentando melhorar, as coisas foram melhorando. Aí eu fui registrado na Confederação, estou até hoje lá. E hoje você treina o Corinthians também, não? Não tem nenhum vivo? Não treino, tenho mesmo. Você treina o Corinthians e treina a seleção? É, eu levei o projeto para o Corinthians por ser atleta, ex-atleta, né? E eu falei, por que uma equipe de futebol não pode agregar o nome a um time de síndrome de dar ou com qualquer deficiência? E na época eu levei o projeto e foi na entrada do Andrés, a primeira gestão do Andrés. E aí, cara, o negócio começou a seguir, foi crescendo dentro do próprio clube, né? É uma parceria também. Mas foi crescendo. Então hoje, já é... Quando eu levei o projeto para o Corinthians, eu falei, ah, você é louco, você acha que o clube de futebol vai agregar? Eu falei, por que não? Nós já temos um não, né? E aí eu entrei em contato com a diretoria do Corinthians. Eles pediram para analisar. Estava naquela transição do Alívio e do Andrés. Depois que o Andrés entrou, começou a evoluir. É claro que não foi como a gente esperava. Muito trabalho, muita luta, né? Na parte, você tem que mostrar primeiro para o clube que o negócio é verdadeiro. Para você ter uma ideia, você deve acompanhar, assim, muitas empresas antes não queriam vincular a sua imagem com deficiência, né? Porque a EH para baixo... E hoje não, pelo contrário. Com o seu trabalho, com o histórico mudado, é bom, né? A Gaviões V, a camisa 2 estava aí, tudo. É, você viu. Então, essa questão das empresas, não vou falar o nome aqui, mas teve uma marca esportiva. Que bem há anos lá atrás, um dos diretores falou, Nau, o teu trabalho é maravilhoso, vamos investir, vamos ser os primeiros também. É claro que todos que entram pela primeira vez, entram para a história, né? E isso foi falado com essa empresa de marca esportiva. E o cara me convenceu tanto, falei, pô, tá certo, não tem como não dar errado. E passou dois, três dias, um mês, dois, três meses e o cara nem me ligou mais. E aí uma pessoa que trabalha dentro dessa empresa me disse que eles estavam com vergonha de falar comigo. Porque o diretor, acima deles, as pessoas disseram que a marca para o deficiente não aparecia, não era interessante. Então, o que você falou... Mas ontem, cara, 4 mil pessoas, um evento, como é que foi a sensação, assim, de estar liderando esse... Olha, a emoção foi grande, a gente tem que segurar um pouquinho, mas... A gente que está lá desde o começo, a gente viu a dificuldade que é essa. Começou de um trabalho também com as torcidas uniformizadas. A torcida do Corinthians também comprou a briga, falou, pô, vamos apoiar os meninos. E vieram aqui, estão aqui, né? Estão aqui para prejudicar você. E vieram receber os meninos no hotel, então, assim... E para te dar um exemplo, nós fizemos o Campeonato Brasileiro em Cravinhos, onde nós jogamos contra o Santos. E pela primeira vez, de um lado, a torcida do Corinthians, e do outro lado, a torcida jovem do Santos. Então, foi um momento ali que muitas pessoas nem perceberam, mas foi um momento histórico. Duas torcidas organizadas, torcendo para dois times, de síndrome de Down. Então, foi muito bacana. A gente sabe que ainda precisa melhorar muito. Claro, claro. Mas o que a gente viu ontem, cara, as pessoas da Europa ficaram abismados. Eles perguntavam, isso é família? Isso é pessoal da escola? Eu falei, é tudo junto. É família, é escola, é o público. Atletas, o público que foi. O público que abraçou, queria conhecer. A gente teve que dar uma segurada, senão ia estar super lotado. Então, foi um super... E hoje, já está preparado? 19 horas o Clássico, o time já está definido ou ainda tem dúvida? Não, o time já está definido. Agora, eles vão dar um passeio aqui pela cidade para dar uma... Relaxada. Relaxada. Depois volta para o almoço, aí a gente concentra direto para o jogo, aí vai ter aquela prelição, enfim. A gente trabalha igual um time profissional. Então, o Brasil está bem preparado. É claro que é um clássico, né? E futsal, você sabe. Tudo pode acontecer, né? Às vezes, aquele atleta está no bom momento, no dia do jogo não está, então... Concentração é importante, né, Cleio? Concentração é importante. Então, esse trabalho que nós fizemos com a torcida, com a nossa equipe, que é a base do Corinthians hoje, vai ajudar bastante de não sentir a pressão extra-quadra. Então, a seleção... Cara, ó, arrepiado, de verdade, ó. Parabéns mesmo para o seu trabalho, cara. Obrigado. Foi um prazerão te conhecer. E, Bolsonaro, estaremos lá na torcida, né, Dudu? Isso mesmo, né, né? Parabéns, Cleio? Obrigado, viu, cara? Dudu, que também faz um belo trabalho. Parabéns ontem pela aventura. Ó, valeu demais, Cleio. Foi muito bacana. E agora, a torcida para a seleção brasileira, o que eu posso prometer é que hoje em quadra nós vamos dar o melhor. O resultado é consequência do trabalho dos dois times que são... Aproveitando assim, Cleio, e aí nós vamos estar lá na torcida 19 horas, pessoal, Brasil-Argentina aqui, né, Ribeirão Preto. Eu vi uma faixa lá da Argentina, né, que a gente nunca perde, né, Cleio? Então a gente ganha e a gente aprende, não é isso? Eu acho que esse espírito está aqui nesse campeonato. Não, com certeza. Eu acho que tudo vai agregar, né, as derrotas, as vitórias, as alegrias, as tristezas, os erros também. Então a gente aprende com tudo, cara. Então a gente vai evoluindo para o segmento. Quanto mais a gente evoluir, é melhor para eles, né? Então a gente sabe que falta muita coisa ainda. Eu espero que tudo que aconteça aqui no Brasil possa servir para as outras pessoas reconhecerem e apoiarem mais. Então, além de fomentar o esporte, acho que o mais importante é a fomentação e as famílias desses próprios atletas ou das pessoas que têm deficiência, acreditar que eles são capazes de fazer qualquer coisa. Eles precisam só de estímulos. Então tem professores maravilhosos que confiam nos professores. Tem muitas equipes que treinam, mas não saem para competir porque os pais não deixam. Super proteção, tem aquele negócio. Ou não confiam no professor, enfim. A gente ainda precisa quebrar um pouquinho disso aí, né? Mas a gente está no caminho certo. Cara, muito obrigado de coração. E nós vamos, né? Que a gente tem instituição na Belo Horizonte, o Mano Dal. E você me inspirou. A gente vai querer ter um time na Belo Horizonte. Quem sabe a gente possa participar aí com vocês nos próximos. Não, com certeza. E o que precisar da confederação, o que precisar da time aí pessoalmente, pode te contar que a gente vai ajudar. Vamos levar a ideia para o Mackenzie, para o Minas, para os clubes lá. Mas a ideia é isso mesmo. Que possam também, Atlético, Cruzeiro, quem tem abertura. Para tentar ter aí, porque eu acho que é sensacional. Parabéns. Não, com certeza. Você viu ontem aí, então a gente só tem a agradecer. E convidar a galera aí para prestigiar o Brasil. 19 horas. Brasil, Argentina e as outras seleções também é para ver um belo... 15 começa, 15, 16 e 19 hoje. Tá bom? Valeu, Cleiton. Muito obrigado pelo tempo aí. Boa sorte.